Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física de hoje. Eu sou o professor David. Está lembrado qual será a nossa aula de hoje? O nosso tema? Tenho certeza que sim, que está todo mundo aí esperando, vidrado na TV para a nossa sequência de aulas. Lembra? Lembra do nosso tema? Aquele esporte que respiramos, que o mundo respira e o Brasil mais ainda. Futebol. Em específico, estamos aprendendo sobre a Comebol Copa América. Mas aí ficou uma dúvida aí. Vamos lá. Copa América, professor. Temos a América do Sul, a América do Norte, a América Central, enfim. Mas vamos lá na geografia, né, galera? A nossa América é a América do Sul. O nosso país está localizado na América do Sul. Por isso, quando se fala de Comebol Copa América, está sim envolvido os países que fazem parte da América do Sul, como Brasil, Argentina, Uruguai, entre outros. E aí, preparados para a nossa sequência? Essa é a segunda aula da nossa sequência, hein? Pegue aí seu caderno, seu lápis, para fazer todas as anotações necessárias que, no final, né, lá para a aula 4, 5, nós teremos sim a avaliação do seu conhecimento, hein? Eu sei que está todo mundo curioso aí para que chegue essa aula. É só não perder nenhum clique, nenhum minuto e nenhuma aula de educação física e nenhuma outra aula, né, pessoal? Porque todo ensino é válido, todo aprendizado é necessário. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre Comebol Copa América. Vamos aprender hoje muito mais coisa sobre essa competição centenária. Vamos lá! Objeto de Conhecimento Esportes de Invasão, tais como Basquetebol, Futebol de Campo, Futsal, Handball e Polo Aquático, entre outros. Habilidades Vivenciar um ou mais esportes de marcas Precisão, invasão e técnico combinatórios. Desenvolvimento da nossa aula de hoje. Olha o que vamos aprender sobre essa aula, hein, galera? Hoje teremos as figuras ilustres da Copa América, camisas e apelidos, os estádios e os mascotes. Nós vamos aprender aí sobre cada coisa aí que eu ditei agora sobre essa fantástica competição. Fique ligado e vamos lá! As figuras na Comebol Copa América jogam os melhores jogadores de futebol de cada país sul-americano. A convocação pela sua seleção é sagrada. É algo aí, gente, que deixa qualquer jogador, qualquer atleta assim, ó, apreensivo, né? Fica aí, se você foi convocado, você pode ter certeza que você é um baita jogador, hein? É por isso que veremos em Campo as principais estrelas do futebol mundial. Só entra craque nessa seleção, hein, galera? Vamos lá, aí na tela, vamos ver aí algum desses craques do nosso futebol sul-americano. Temos ele aí, o cara, esse é o cara. Lionel Messi, esse argentino que é o cara, sim, no futebol, né? Argentino, mas que foi só esse ano que ele conquistou a única competição conquistada por ele, infelizmente, em cima da gente. Mas foi o único troféu que esse craque levantou pela sua seleção argentina. Temos ele aí também, essa figura Luiz Soares, que é o uruguaio. Esse aí é o cara também do Uruguai. Não podemos esquecer do nosso craque, nosso menino de ouro, Neymar. Quem nunca ouviu falar desse craque? Esse que nos enche de orgulho. De vez em quando ele dá umas desequilibradas, mas é mais vitórias e faz muito gol. Então a gente vai dar um desconto para o nosso craque aí. Temos também Arturo Vidal, que é o cara da seleção chilena. Peru vem com o Paolo Guerreiro. Esse cara também é um dos tops. Já jogou muito aqui no nosso futebol brasileiro. O venezuelano Everson Soteudo, também é um nome fantástico aí. Um dos maiores jogadores da seleção venezuelana. A Colômbia vem aí com a sua figura ilustre, James Rodrigues. Paraguai vem representado por Gustavo Gomes. Equador Moisés Caicedo, esse cara do Equador, gente, esse é fantástico. É de botar medo em qualquer adversário. Temos também ele aí, ó, Marcelo Martins da Bolívia. Os mineiros, né? Conhece bastante esse cara aí. Que para nós aqui, para a seleção boliviana, Marcelo Martins, mais para o futebol mineiro, é o Marcelo Moreno, né? Joga aí no Cruzeiro. Essa é a figura do esporte mineiro. Camisa e apelidos. A seleção de cada país tem uma camisa com seu escudo e também um apelido, que quase sempre está relacionado a cores da sua bandeira. Aqui, na nossa imagem, está selecionado pelo grupo que foi a Copa América de 2021 que aconteceu aqui no Brasil. O grupo A vem com o Chile, que é a laroja. Uma camisa vermelha e tem a estrela do Chile, ali azul e branco. A Bolívia vem com a La Verde. Uma camisa verde. Argentina, La Albe Celeste. Camisa da Argentina. Paraguai vem com a La Albe Jorra. É uma camisa ali branca com vermelha. Tem também o Uruguai aí com a La Celeste. Camisa meio ali azul, uma azul clarinho, né? Bonitas as camisas. E, ó, as cores principais. E aqui nessa bolinha aqui tem o escudo de cada seleção, de cada país. Temos também aqui no nosso grupo B o Equador. Aqui tem muito amarelo, né, gente? Eu acho que é a inspiração para o melhor futebol do mundo que é o nosso brasileiro. O Equador vem aí com o La Tricolor amarelo. A Colômbia vem com a cafeteira também amarelo. E o nosso amarelo e verde, né, que é o Brasil. Que é a La Verde Amarela. É a melhor. Essa é a camisa. Essa é a que tem mais peso, hein? Temos também aí o Peru com a La Incaica. É uma camisa branca e tem uma uma lista aí, né, vermelha. E tem a Venezuela com a La Vinotinto. Venezuela com a camisa aí um vermelho vinho aí, né? E é isso aí. Essas são as camisas, né, foram as camisas que cada seleção veste. Agora vamos para os estádios. Um dos maiores estádios, né? E nós vamos falar aqui agora dos estádios que recebeu essa competição aqui no Brasil. Em Goiânia, o estádio Olímpico. O estádio Olímpico de Goiânia não é um estádio muito grande. Ele vem aí com capacidade para 10 mil espectadores, 10 mil torcedores. Relativamente o estádio pequeno. Em Cuiabá temos a Arena Pantanal, famosa Arena Pantanal que fica lá em Cuiabá. Já é bem maior do que Goiânia, né? A Arena Pantanal ela cabe aí, ela consegue, né, colocar aí nessa arena 44 mil torcedores. Até 44 mil espectadores. Temos em Brasília o estádio mais famoso, um dos, né, mais famoso do Brasil que é o Mané Garrincha. Um estádio novo, uma estrutura moderna e ele cabe aí 72 mil torcedores. Bota gigante nisso. Comparado aqui com o estádio Olímpico de Goiânia, sete vezes mais, hein? Um público sete vezes maior. Temos também no Rio de Janeiro, né, o famoso Maracanã, o maior estádio do Brasil. Maracanã que cabe aí 84 mil espectadores. Esse é o famoso Maracanã, palco de tanta história e só jogão, hein? Só coisa boa. Temos também no Rio de Janeiro o estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão. Ele cabe aí, a sua capacidade é de 45 mil espectadores. 45 mil espectadores que cabe aí no Engenhão. E para finalizarmos, os mascotes. Então, pessoal, desde 1987 foram escolhidos mascotes para cada Copa. Então, cada país é responsável para escolher o seu mascote. Eles são simpáticos, são personagens que representam o país organizador do campeonato. Por exemplo, esse ano a Comebol Copa América foi realizada pelo nosso país aqui pelo Brasil. Então, o Brasil teve a responsabilidade de adquirir um mascote, de lançar esse mascote, algo que representa o nosso país. E nada melhor para representar o nosso país do que o caramelo, o famoso caramelo. Então, é o nosso cachorro. O cachorro é o mascote da Copa América 2021 que aconteceu no Brasil. Esse cãozinho tão simpático, ele chama Pib. Pib. E vamos saber mais deles. É só você não perder nada das nossas aulas sequenciais. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. aprendemos mais um pouco sobre a Comebol Copa América. E como já é todo mundo aí de casa já sabe, vamos dar continuidade a essas aulas. Não percam por nada, Está fantástico. Vamos saber mais sobre o PIB, vamos saber muitas curiosidades sobre essa fantástica competição centenária. E também quero ver o seu palpite aí de casa para saber quem é o maior campeão dessa história, de 100 anos de tradição. Quem você chuta aí para ser o maior campeão? Será o Brasil? Argentina? Uruguai? Fica aí, pense aí que na sequência das nossas aulas você vai aprender isso e muito mais. E se ficou alguma dúvida da aula de hoje não se preocupe para essa e outras atividades basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela que você será direcionado para a plataforma de educação continuada SMEDGV. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do Youtube SMEDGV. Eu vou ficando por aqui, te aguardo, até a próxima aula. Tchau, tchau!